Música Sexto concorrente, Respira Fundo, de autoria de Cristóvão Bastos e Mário Negrão. Cristóvão Bastos é pianista, compositor, parceiro e arranjador de grandes nomes da MPB. Cristóvão já ganhou oito prêmios Sharp, é também autor de trilhas sonoras para teatro, para cinema e estará lançando ainda este ano seu novo CD, uma parceria com o grupo Nó em Pingo d'Água. Mário Negrão, músico e baterista de Campinas, São Paulo, foi aluno do maestro Guerra Peixe, integrou a Orquestra Sinfônica Brasileira e participou de shows e gravações no Brasil e no exterior com vários artistas da MPB. Para apresentar a música Respira Fundo, o nosso querido regional Chorando no Rio e o compositor Mário Negrão, a bateria. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.